Bom dia meus amores, aí meu beijo e o meu gostoso abraço meus amores, ok? Meus amores, eu já dei uma adiantada na vitamina do Naldinho, eu fui mostrar passo a passo, mas como eu falei, meu celular não tá aguentando muita gravação, logo ele pá, desliga só, né? Então hoje, no lanchinho do Naldinho, a vitamina dele é uma vitamina de banana com 5 ameixa fresca e uma tâmara e preparada com o leite de gigilim meus amores, ok? Aí foi uma colher de aveia, que fica muito gostosa e uma colherzinha de chá de óleo de coco, pra trabalhar bem no intestino, tanto o leite do gigilim, como o óleo de coco, como a ameixa, ela trabalha num aparelho digestivo, ok meus amores? E ela ficou essa consistência, é tanto da vasilha gente, que é de manhãzinha, corta uma coisa, corta outra e assim vai. E ela ficou a consistência que eu gosto e que o Naldinho gosta também. Por que que eu digo que eu gosto? Porque o Naldinho ele gosta assim, né? Eu já sei a textura, né? Mas quando fica fina, ele toma também, hein? E aí ficou essa lindeza meus amores, ó. Agora eu vou dar uma provadinha. É eu cortando as frutas e provando. É provando a tâmara, é provando a ameixa, né? Pra saber como é que tá o sabor. Meus amores, é uma delícia, viu? É isso aí meus amores, vai o meu beijo, ok? E um maravilhoso dia pra vocês, meus amores.